Olá, internautas do Divi News. É um prazer estar podendo explicar um pouco mais aqui da nossa visão, nosso estudo sobre o projeto que altera o valor venal dos imóveis, a planta cadastral genérica de valores do município de Divinópolis e o 003 que altera a sua alíquota. Importante a gente deixar claro, transparente, algumas discussões que foram feitas aqui na casa, entre elas algumas reuniões com os sindicatos CDL, ACIT, CINVERS, FIENG, sindicatos corretores, sindicatos contabilistas, entre outros que participaram com a gente. No nosso entendimento, 75.477 imóveis sofrerão o mínimo reajuste do IPTU na proposta que foi feita pelo Executivo. Por que que sofrerão o mínimo possível? Porque a taxa de lixo abaixou e quando se sobe a alíquota, se abaixa a alíquota e o valor venal sobe, automaticamente você fica mais ou menos no valor que você pagava. Exemplo, uma residência que vale R$ 250 mil, ela pagaria o IPTU de R$ 750 mil. Enquanto uma residência que vale R$ 100 mil, pagaria o IPTU de R$ 300 mil. Já um imóvel que vale R$ 500 mil, a alíquota seria diferenciada em 0,50%. Então, automaticamente, um imóvel de R$ 500 mil teria que pagar R$ 2.500 mil. E nós posicionamos contra essa diferenciação de alíquota. Nós concordamos na proposta da administração do 0,30, mas que o 0,30 seja mantido para todas as classes. Inclusive quem tem residência de R$ 500 mil, R$ 600 mil, R$ 700 mil. O mérito da pessoa é ter um imóvel que vale mais. Se ela conseguir economizar durante toda a sua vida e ter ali o seu imóvel mais caro, conseguir o acabamento de blindecas com persiana, que seja como a capa persiana, com piso em porcelanato, é mérito dela, o acabamento da casa dela, ela lutou para conseguir aquilo. Não é justo para nós agora tarifar, é uma alíquota maior, porque ela tem uma residência que vale mais. Então isso a gente acha injusto. Por isso a gente fez uma proposta para o prefeito Galileu, da alíquota permanecer a mesma em todos os imóveis, de 0,30%. Concordamos com o alíquota em todas as faixas. Tanto no predial de R$ 250 mil a R$ 750 mil, como acima de R$ 750 mil. Uma alíquota única, de 0,30%. Quem tem um imóvel mais caro, automaticamente ela vai pagar mais caro. Quando vem para o territorial, na proposta do executivo, a gente tem 50.104 lotes abaixo de R$ 250 mil. Então a alíquota que foi apresentada para ele é 0,70. 0,70 do que vale o lote. E acima de R$ 250 mil, 0,90. E a gente colocou algumas dificuldades em se tarifar o lote nesse valor, nessa porcentagem da alíquota tão alta. Por quê? Porque o pessoal se acostumou a pagar um valor irrisório pelos lotes que tem no município de R$ 9. Quando você vem com uma paulada dessa, a população não vai aguentar. Em especial, quem tem um único lote. Um lote só. Quem tem um lote vai ter dificuldade de pagar. Às vezes a pessoa conseguiu ter um lote, que o filho comprou por filho, depois de 18 anos, teve morado. O cara trabalha doido, costuma comprar aquele lote. Você automaticamente já tarifa ele em 0,70, independente do valor dele. Um lote, por exemplo, de R$ 100 mil, pagaria R$ 700 mil de PTU. Enquanto da casa dele, ele pagaria R$ 300 mil. Quase que duas vezes e meia mais. Então a gente apresentou uma proposta de 0,35 na alíquota do lote, que é maior que o residencial, para esse ano de 2018. E para o ano de 2019, que faça-se um novo ajuste na planta de valores, em especial na alíquota dos lotes, que ele possa subir mais um pouquinho. E assim, quem quiser ter lote vai pagar por ter o lote. Mas terá suas responsabilidades financeiras maiores do que se ele tivesse construído uma casa. Vereador, a sua fala, assim como a fala de outros vereadores, vocês concluíram, finalmente, que o IPTU, essa revisão da planta genérica, ela não está penalizando os mais pobres. Não. Correto? Correto. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Olha, Geraldo, você tem uma ideia? Nós temos hoje 11.387 imóveis que são cota básica. Esses não serão alterados. Pelo projeto de lei, não. Pode ser que ele ganhe um novo emprego, que a renda dele aumentou, que ele aumentou a casa dele, ela saiu de 150 metros quadrados. Pode ser por esse quesito. Mas pelo quesito do projeto 0415 e 003, não. Todos continuam pagando cota básica. 4.764 imóveis são isentos. Igrejas, templos, imóveis da prefeitura, lotes do município, esses também estão isentos de pagar imposto. Então, quer dizer, a classe mais baixa, que é esses condomínios, estilo Copacabana, por exemplo, as pessoas utilizam muito. Ah, fulano paga mais caro que o Copacabana. Pela justiça social, ninguém do Copacabana era para pagar IPTU. Primeiro, para se comprar uma casa lá, na época, não poderia ter renda acima de 3 salários mínimos. É o que enquadra o IPTU. E nenhuma das casas lá tem mais de 100 metros quadrados. Então, quer dizer, e ninguém pode ter mais que um imóvel no nome. Então, quer dizer, o Copacabana em si, ele praticamente enquadra no IPTU cota básica. E é isso que as pessoas estão confundindo. Ah, vai aumentar o Copacabana, o Jardim da Casa, não vale. Se você já é cota básica, você continua cota básica. A não ser que você aumentou a renda ou aumentou a sua residência. Vereador, então, o grande gargalo que se tornou essa discussão, tendo que existir várias audiências públicas, como foi proposta, parece que tem uma última agora, estava centrado na classe empresarial ou na classe média alta? Seria isso? Pode-se dizer que sim, Geraldo. Pode-se dizer que sim. Por que que essa classe média alta recebeu, assim, esse clamor aqui dentro da Câmara e que as entidades se manifestaram e está aqui presente? Primeiro, pelo momento econômico que vive o município de Vinópolis e todo o Brasil. Nós sabemos a dificuldade que é hoje as empresas se manterem de portas abertas, em especial aqui na região central. Automaticamente, aprovado da forma que veio na sua primeira proposta, o IPTU das lojas da Goiás, 1º de junho, Minas Gerais, Pernambuco, Antônio Olímpio, Getúlio Vargas, aqui no quadrante central, praticamente dobraria de valores. Uma loja, por exemplo, aqui na rua Goiás, entre a Goiás e Antônio Olímpio de Moraes, que pagaria R$ 22,00, passaria a pagar R$ 44.000,00 de IPTU. Então, o que a gente ajusta nessa letra? Que ele mantenha o pagamento na forma que está, de R$ 22.000,00, com a alíquota de R$ 0,30,00, ele vai subir um pouquinho dentro disso, a maioria deles vão subir um pouquinho na região central, mas é um pouco aceitável e justificável também, pois estão na região mais valorizada do município, mas não conseguem pagar a alíquota proposta pelo executivo. Mas querem continuar com as suas empresas na região central. Por exemplo, lojinhas na Minas Gerais, abaixo de 70 metros, terá seu IPTU mais barato. Por quê? Porque a taxa de lixo abaixou. Antes, durante o ano 2017, se lançou 20 milhões de taxas de lixo. Para o ano 2018, vai lançar só 10 milhões de taxas de lixo. Então, quer dizer, lojas, imóveis, até 70 metros quadrados, é um PFMD, que é R$ 70,00. Comercial, R$ 1,5, R$ 105,00. Finalizando, quer dizer, então, que o governo, o prefeito, vai mandar um projeto substitutivo para ser analisado, vai ser analisado, e possivelmente será votado até o dia 20, ou no dia 20. É o que a gente propõe, né? O vereador Edson Souto foi muito feliz quando fez esse pedido ao presidente, com a assinatura de 11 vereadores, para que se tenha data e horário de votar esse projeto. Senão as pessoas dormem e acordam sonhando com o projeto, ela dorme sonhando, acorda de madrugada sonhando, e isso não é justo com a população. Vamos resolver. Tem que votar? Tem que votar. Tem que votar esse ano? Tem que votar esse ano. É igual a gente conversou aqui em office, Geraldo. Eu te dizia, nós também não podemos ser irresponsáveis de deixar esse time novo na situação delicada financeiramente. Nós sabemos que a administração do Galileu, ela não está lá um exemplo administrativo. Mas nós também não podemos fechar os olhos e deixar pessoas morrerem, em especial na UPA. O Estado não paga. A federação atrasa os pagamentos. E quem tem que estar colocando em todo mês é o município. Então, querendo ou não, na nossa proposta, aumenta-se a arrecadação em meados de 14 milhões de reais. E o prefeito manda esse substitutivo aumentando a alíquota em quanto, mais ou menos? Substitutivo. A proposta dele para mandar o substitutivo é até 300 mil, 0,30. De 300 mil para cima, 0,40. E os lotes todos tarifados em 0,45. Ok. Obrigado.